Toma milhão pela favela Azeleirando entre becos e viela Os bico olha, não, não dá guela Se der risada, aí já era No pior no bolso, o iPhone vibrou Na notificação falando que o plano mudou Que o esquema pra hoje é Ilha Bela Pega mil hidro que acelera pro Mandela Chega devagar pras princesinhas não pousar Se olhar demais na mil hidro que eu vou levar O bolso tá quadrado com a whisky, cê quer tomar João liga as amiga que hoje cê quer fartura É cinco reais pra você ir embora Mas você deu sorte que hoje eu tô de folga No final do baile comigo cê vai voltar Desliga o celular pra me incomodar Só tapa na bunda dessa vagabunda Só tapa na cara dessa piranha maluca Só tapa na bunda dessa vagabunda Só tapa na cara dessa piranha maluca Aí de madrugada essa nova surtou Dentro da piscina essa menina se jogou Pelo cá de whisky ela não se aguentou Sujo pra subir pro quarto pra fazer amor Ela e sua amiga já tá doidona Os manda aqui do lado tudo pronto pro problema A loira no quarto não para de rebolar A riva na sala não parava de gritar A morena na piscina não parava de quicar Que bagulho doido na mansão do barujá Não anda de cima tem aqui a hidromassagem O frigor bar do lado e nos beck bolado Fica a vontade pode se servir mulher Não fica acanhada que hoje cê tá com o chefe Se você quiser degustar o whisky 18 Quando voltar do baile cê vai dar pra mim de novo Solta a pá na bunda dessa vagabunda Solta a pá na cara dessa piranha maluca Solta a pá na cara dessa piranha maluca E de madrugada essa novia surtou Dentro da piscina essa menina se jogou Pelo cá de whisky ela não se aguentou Sujo pra subir pro quarto pra fazer amor Ela e sua amiga já tá doidona Os manda aqui do lado tudo pronto pro problema A loira no quarto não para de rebolar A riva na sala não parava de gritar A morena na piscina não parava de quicar Que bagulho doido na mansão do barujá Não anda de cima tem aqui a hidromassagem O frigor bar do lado e nos beck bolado Fica a vontade pode se servir mulher Não fica acanhada que hoje cê tá com o chefe Se você quiser degustar o whisky 18 Quando voltar do baile cê vai dar pra mim de novo DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Aqui embaixo 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 embaixo� participated Aí embaixo 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 embaixo?